Reflexão do Salmo com Alceu José Faco Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na meditação do Salmo 77 Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Escuta, ó meu povo, a minha lei Ouve atento as palavras que eu te digo Abrirei a minha boca em parábolas Os mistérios do passado lembrarei Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Quando os feria, eles então o procuravam Convertiam-se correndo para ele Recordavam que o Senhor é sua rocha E que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Mas apenas o honravam com seus lábios E mentiam ao Senhor com suas línguas Seus corações enganadores eram falsos E infiéis eles rompiam a aliança Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo Não os matava e perdoava seu pecado Quantas vezes dominou a sua ira E não deu largas à vazão de seu furor Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Deus nos pede para que nunca esqueçamos Esqueçamos a sua presença, a sua participação, a sua obra Nós sabemos que o homem sempre foi fraco Foi infiel às alianças que Deus deixou Nós tropeçamos, caímos, mas Deus pede para que nós tenhamos a coragem De levantar, de assumir o projeto de Deus De viver na graça de Deus E estar sempre caminhando, olhando para aquele Que um dia nos chamou à vida E que criou tudo isso que existe Para a felicidade e para a realização do homem E no final ainda não Deus nos dá como prêmio A salvação eterna Precisamos ser gratos Precisamos ser felizes E nos constituir pessoas realmente humanas Capazes de respeitar, amar e conduzir a vida com dignidade e amor Pensemos nisso enquanto eu lhes digo Até amanhã, se Deus quiser Amém Você ouviu Reflexão do Salmo Com Alceu José Facu